Agora um destaque internacional que cresceu bastante na última hora, a imprensa americana diz que os Estados Unidos mataram o líder da Al-Qaeda. A Agência Central de Inteligência realizou um ataque de drone neste fim de semana em Cabu, no Afeganistão. O ataque não deixou vítimas civis. Pelo Twitter, a Casa Branca diz que Joe Biden vai fazer um pronunciamento sobre essa operação daqui a pouco, às oito e meia da noite, pelo horário de Brasília. A imã Al-Zawahiri era um dos terroristas mais procurados do mundo e supervisionou os ataques de onze de setembro. O egípcio sucedeu Osama Bin Laden no comando da organização terrorista após a morte dele em dois mil e onze. Constantino, te chamo de volta pra gente comentar sobre essa notícia e imagino que esse é o assunto mais falado nessa última hora aí nos Estados Unidos, né? Com certeza e com razão, né? É uma boa notícia. Vem ajudar um governo Joe Biden que tá em frangalhos, né? Com péssima taxa de aprovação e realmente passando enormes dificuldades com uma eleição que se avizinha de midterm esse ano. Isso vem ajudar um pouquinho. Não costuma ser um fator decisivo de eleição, mas quando o próprio Bin Laden foi morto, a gente lembra das imagens do Obama e tudo isso ganhando o mundo. É óbvio que é um crédito, né? É óbvio que pesa a favor porque é um líder de uma facção terrorista que foi responsável até hoje pelo pior atentado, pelo pior ataque da história aqui em solo americano. Então, boa notícia pra todo mundo que deseja paz e combate ao terrorismo e em especial pro governo Joe Biden vem contribuir um pouquinho num momento bastante fragilizado.